Olá, torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Um assunto de uma informação onde o repórter Igor Moura, na Rádio Jornal, esclareceu a situação de uma provável data de retorno aos trabalhos do Santa Cruz, visando a temporada 2024. Uma data tardia, 4 de dezembro, que pode impactar diretamente na situação da equipe para o restante do ano que vem. A partir de agora a gente repercute essa possibilidade do Santa Cruz perder duas semanas de trabalho iniciando as atividades apenas na primeira semana de dezembro. Se você ainda não é inscrito no canal, venha aqui embaixo, se inscreva no canal do Anderson São Batista, ative o sino das notificações, deixe o like nesse conteúdo, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. De um assunto que pega o torcedor de surpresa, o Santa Cruz podendo iniciar a sua pré-temporada no dia 4 de dezembro, uma segunda-feira, há 30 dias de preparação para o primeiro jogo e mais importante do ano, que é a pré-copa do Nordeste e o duelo diante do Altos do Piauí. O que o clube utilizaria nesse meio-tempo como artifício para a formação desse elenco? O Santa hoje não tem um executivo de futebol, ainda não tem um técnico, não tem um elenco de jogadores e isso dificultaria as ações do tricolor em N situações. Preparação de goleiros, entrosamento da equipe e tantos outros fatores que deturpariam a possibilidade de competitividade do Santa Cruz. O Santa Cruz ficaria inapto em relação a outras equipes, até muito se falava da questão do Altos do Piauí, que é o primeiro adversário do Santa, que já tem aí as suas definições, alguns jogadores já contratados e a expectativa é do início da pré-temporada o mais rápido possível. Enquanto isso, Santa ainda segue com essa indefinição e o torcedor tinha a ideia de que com o adiantamento das eleições, o clube pudesse, de uma certa forma, adiantar também o início dos trabalhos. Só que a gente não está vendo isso. O que a gente está vendo é que existe essa real possibilidade do início das atividades começar apenas na primeira semana de dezembro. Levando em consideração que nesse meio tempo, minha gente, a gente teria a disputa de amistosos, será que daria tempo? E também levar em conta o próprio calendário com o Natal e Ano Novo, que são duas datas que exigem recesso para os jogadores. Será que Santa Cruz daria recesso aos seus atletas? Ou o Santa Cruz passaria adiante, tanto no Natal como no Ano Novo, e não daria o devido feriado aos seus jogadores esse momento de se passar com a família? É um questionamento também que se faz, porque com esses dois recessos, Santa Cruz perderia tempo em sua preparação, diminuiria ainda mais, de 30 dias de preparação, acredito que para três semanas de preparação, de uma equipe que precisaria de muito mais. Pelo tempo normal, só a preparação física, ela dura praticamente 15 dias. A gente tem 15 dias de preparação física. Uma preparação física, depois trabalhos com bola, para aí sim, um técnico, toda a sua comissão, depois das avaliações feitas com os atletas que passam por essas avaliações clínicas, a formação de um esboço, de um escopo de time titular, sem entrosamento por sinal. Daí a gente entra naquela situação que falávamos lá atrás, sobre uma composição com a equipe do Afogados ou com outras equipes que disputaram a Série A2 do Campeonato Estadual. São as equipes que no estado estão com um entrosamento recente. São equipes que estavam em campo neste último mês de novembro e poderiam ajudar o Santa Cruz neste cunho. O Santa Cruz poderia, quem sabe, pegar aí uma espinha dorsal de uma equipe que deu certo. Os principais jogadores de determinados clubes que, embora não tenham conquistado o acesso à Série A1 por conta da única vaga, mas que se destacaram. Será que aceitariam esse desafio? Até porque são atletas que podem estar com planos em outros clubes. Então trata-se de uma situação que precisa ser revista pela diretoria executiva do clube. Nesse departamento de futebol, o Santa já era para ter uma composição, já era para ter contratado um novo executivo. Esse prazo de sexta-feira é um prazo que ele pode acarretar numa celeridade das ações, mas também pode, quem sabe, atrasar ainda mais. A expectativa de Bruno Rodrigues é o anúncio de um executivo e de um técnico na sexta-feira. Por todos os torcedores do Santa, na sexta anunciava o técnico e o executivo. Na segunda-feira já começava a montagem do elenco de uma semana, tudo muito rápido, para que na outra semana, ganhando assim, até mais uns sete dias, oito dias por aí, Santa Cruz pudesse já iniciar os trabalhos ainda no mês de novembro, em sua última semana. Porém, é algo que a gente está acompanhando e que, infelizmente, não é o cenário atual. Não é um cenário que o torcedor enxerga que o clube está se prontificando para, ainda neste mês de novembro, iniciar os trabalhos, seja no CT Ninho das Cobras ou até mesmo no estádio do Arruda, tão utilizado na disputa da Série A2 do Campeonato Estadual. E eu, logicamente, que não deixaria de repercutir essa informação de Igor Moura. Mandar um abraço também para o pessoal do blog das Três Cores, que também repercutiu esse assunto. Minha gente, 4 de dezembro, há praticamente um mês e três dias da estreia diante do Autos, que vai ter um tempo ainda maior de preparação visando a pré-copa do Nordeste, seria o suficiente para o Santa Cruz adquirir competitividade? Eu tenho minha resposta. Obviamente que não. Mas qual seria o plano audacioso de se montar uma equipe para, pelo menos, ir com dignidade ao Piauí em busca da vaga no segundo momento da preliminar do Nordestão? Porque, pelo que a gente está enxergando, as dificuldades só aumentam. Até vimos uma informação de que a iniciativa privada ajudará o Santa Cruz no pagamento das quantias, dos salários atrasados de 2023. É um clube que ainda está sanando a situação deste ano e que pouco pensa na temporada 2024. Então, é uma situação embaraçosa que pode comprometer não apenas a pré-copa do Nordeste, mas também o campeonato pernambucano. Porque quando é que essa equipe adquiriria em trozamento? Na terceira rodada? Na quarta rodada? Para um Santa Cruz que precisa, no pernambucano, estar nas cabeças para garantir a Série D em 2025? Seria esse mesmo o Santa Cruz, no começo de ano deturpado, por conta da má preparação dos atletas e dessa formação que será maluca do elenco, em um curto espaço de tempo? Seria esse o modelo para adquirir sucesso em um futuro próximo? É esse o questionamento. E a gente vai ficar com essa dúvida, pelo menos, até a próxima sexta-feira, quando houver o anúncio de um executivo. Essa é a expectativa, assim como a assinatura também de contrato de um técnico, para que tenhamos pelo menos um norte do que vai acontecer nos próximos capítulos. A gente vai estar acompanhando toda essa situação e, obviamente, trazendo aqui para o torcedor dentro do nosso canal. Esse é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreva, ativa o sino das notificações, deixa o like nesse conteúdo e a gente vai se falando. Até mais!